Tá piscando, tá gravando, salve salve, tempo para o alarme disparar e não disparou, só que agora, o cara instalou uma câmera ali, que aquelas câmeras muito loucas, você passa ali, tem sensor disso daqui, ela dispara, o que me faltava, vou ficar disparando agora, você não pode passar uma porta na lanchonete, o cara é que ela dispara, é, então é isso aí, tá piscando, tá gravando, salve salve, meio ausente dos vídeos da motocicleta também pela chuva, também batalhando aqui, é, é, tô tentando aí, com que minha esposa e Ana passe por mais essa aprovação aí, não, não diria aprovação, né, é, cada um, é, tem o seu karma, sei lá, não é karma também, entendeu, o bagulho é louco, tio, Eu sei que é o seguinte, mano, nós vamos pra cima, sem medo de ser feliz e de viver, ah, tava falando o canal e falei, mano, quero fazer umas viagens ainda, pelo exterior, tá ligado, mano, é, 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 filho, o bagulho não vai acabar assim tão cedo, dá pra entender ou não? É isso aí, é isso aí, mais uma noite terminada, graças a Deus, vamos lá, é, vamos lá, amanhã temos alguma coisa marcada, BMW, graças a Deus, é, maltinho boa, hein, os caras gostam do meu escape, Pra usar com a ponteira, melhor e mais barato não tem, se o cara tá procurando, né, um escape pra andar com a ponteira dele original, cola, chama, encosta, em bica, haha, é, filho, e a XJ está no preparo, Esse negócio aí da Iana, calma aí, pezinho, opa, não vai deixar a moto caindo, mano, o problema é que a Iana teve aí, é, não me abalou, não posso me abalar, né, meu, tem que segurar o B.O., é, eu nessa hora, Só parte forte do bagulho, né, titio, deixa eu fraquejar o bagulho afunda, ah, é, nós vamos aqui, esqueci, opa, nós vai no rolezinho, bom, Vamos aqui no Mano Dario, tava indo pra casa, trabalhar, filhão, vai lá, quase oito e tal, e vamos lá no distrito, ah, mano, esqueci as luvinhas, mas tá de boa, vamos que vamos, Graças a Deus, muito obrigado, primeiramente, unicamente a Deus, é, e depois a mim, a todos vocês, nossas famílias, e nossa gente, e o bagulho é muito louco, Braba, braba demais, tio, vai fazer o que, o bagulho berra, os caras escutam lá de muito longe, mano, mas é muito longe, não é pouco longe, não, Tá ligado? É muito longe, e se eu ver, cidade pequena, não pode fazer a rua, essa não é, titio, os caras sabem quem é, a aventura do dia passar, é, Então é isso aí, foi o diretamente de Indaiatuba, salve, 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 vamos lá, mais uma sexta-feira, já tivemos sexta-feira bem louca, viu, Há 30 anos atrás, é isso, um pouquinho mais, eram mais loucas ainda, bora, mano, farol vermelho, consultório, vamos, vamos cativar tudo, opa, mulher mó guerrilheira, titio, Lá pelo menos ela estará na tendência, é, é, vixi, sujou, Deus é pai, mora dessa não, né, titio, é, Blitz, documento, fudeu, escapamento, fudeu, é, também só, vai fazer o que? Minha carta tá boazinha, Moto e carro no nome da empresa, É, você paga dobrado, filhão, Só que não vai apontar na carteira, né, do boneco, é, Breba, breba, É que tem radar nessa porra, mano, Embaçada a viseira, hein, mano, Tá aqui o pariu, ai, cacete, cai que escapou aqui no meio dos carros, isso é foda, mano, Mercedes, Mercedes, Radar, 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 aqui, o Waze acusa, vamos embora, pista, mano, pista, pista de noite, pilotei muito, hein, Nessa Bandeirantes aqui, só eu sei os riscos que eu corria, puta que pariu, mano, Foram três anos e meio, todos os dias, é, De Bequim, Bequim MT-09 e Bequim, de vez em quando o XJ, cadê a porra da pista, tá aqui, vai, é, mano, O bagulho é só pros fortes, mano, tá pensando o quê? É, Não, é isso aí, tem um bom fim de semana, esse vídeo vai lá, olha, amanhã cedinho, Olha que eu chego na loja, ó, Ah, costumo chegar lá 15 pra 7, 10 pra 7, é, mano, Chego cedo, mano, Cedo, Opa, Uma luz trepidante, olha aí, o que será que é? Sexta marcha, Tá de brincadeira? É Que bagulho você dá pedala, ela empina a frente, tá só, Eu pensei que tá em corte, tá crescendo, Tá em sexta, filho É Bequim, mano Vai, A 200 ela vai, rápido, Ó, Rápido É Minha menina Moto linda da porra, mano, ó É Y ai frioz É 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 Ai, mano Ai, caralho Ai, caralho Ai, cacetes, mano Viajando, hein Velocidade, filho É, tá pensando que Que é bequim, mano Que o chicote estrala, mano Caralho, perdi a entrada Vai É É De cara com uma viatura Não vai dar muito certo, né, titio É É Ó, sempre passo nesse prédio aqui Olha o tamanho do prédio Imagina um prédio desse Tava bom Aquela área de lazer Ali Tudo Ia ser monstro Não, não é Quem sabe, né, tio Quem sabe, mano O bagulho Funciona sem parar Noturno Vai Ó Onde vem trabalhando É isso aí, titio É E nós estamos trabalhando também Fazer o quê Então é isso aí Obrigado, obrigado Até o próximo vídeo